Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que vocês estejam todas e todos bem e no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer a atribuição de RIG de maneira indireta a motivação desse vídeo aqui foram algumas dúvidas que surgiram no fórum e essas dúvidas basicamente se dão pela seguinte questão se eu tenho a malha do meu personagem e tem uma outra malha como por exemplo a malha da roupa, eu modelei aqui uma bermuda para o Sonic como que a gente faz com que um RIG controle essas duas malhas separadas? bem, uma das maneiras seria a gente selecionar a malha, chip, selecionar o RIG, control P e escolher pesos automáticos mas nem sempre isso funciona de uma maneira satisfatória para malhas que são muito diferentes então, uma outra abordagem comum é a gente fazer uma animação indireta, uma deformação indireta e essa deformação indireta ela vai ocorrer por meio de uma malha em baixa resolução que vai ser movimentada pelo RIG e por sua vez ela vai movimentar o personagem para que fique mais claro, eu já tenho essa malha modelada e vejam aqui que esse modelo, essa malha é uma malha muito simplificada e o meu único objetivo nessa malha aqui, além de ter pouca preocupação com a topologia é bom lembrar que não é que a topologia não é importante ela é menos importante, mas ainda assim eu me preocupei em colocar aqui por exemplo uma região para a dobra do cotovelo, dobra dos joelhos, por exemplo então ela é apenas um pouco menos crítica do que a para a malha final esse objeto aqui que eu chamei de Sonic Cage Deform eu vou inclusive ligar uma propriedade aqui na aba do Object Data no Object Properties na verdade aqui em Viewport Display eu vou mudar essa propriedade Display As ou mostrar como, em vez de texturizado eu vou pedir para que a visualização máxima desse objeto seja em Wide Frame que agora independente do modo que eu estiver aqui ele vai sempre mostrar em modo aramado de modo que eu consiga ver o que está aqui dentro dele então agora o que a gente vai fazer é o seguinte eu quero que esse objeto seja sim filho do Rig então eu seleciono ele, Shift, seleciono o Rig Ctrl P, peço para fazer com pesos automáticos e quando ele terminar a gente vai ver aqui, olha só que ao mover o Rig esse objeto vai se mover junto então eu consigo mover aqui os pés a cabeça e tudo mais nesse objeto bem low-poly agora o que a gente vai fazer é fazer com que esse objeto aqui modifique a malha do Sonic então eu vou selecionar a malha do Sonic venho aqui em Modificadores e vou escolher o modificador chamado Mesh Deform eu vou selecionar esse modificador e vou colocar ele aqui antes do Subdivision Surface porque eu quero que ele deforme primeiro e depois o Blender faça a suavização então isso aqui vai deixar a nossa cena mais leve e o Mesh Deform funciona da seguinte forma eu vou selecionar aqui o objeto que vai me dar as transformações eu posso inclusive restringir para um grupo então por exemplo eu tenho aqui os dedos eu não modelei dedos então se eu quiser ainda assim deixar os dedos animáveis pelo Rig eu posso criar um grupo de vértices no corpo do Sonic que seja todo o corpo menos as mãos e daí eu faço com que esse modificador o Mesh Deform deixa eu selecionar aqui a malha Sonic, ótimo eu peço para selecionar esse grupo aqui outra coisa é a precisão essa precisão aqui vai fazer vai delimitar realmente a precisão de como uma malha segue a outra o número 5 costuma ser razoável mas se alguma coisa der errado eu posso aumentar para 6 e tentar ver o resultado e o tempo de processamento pode demorar bem mais além disso nós temos a opção Dynamic que indica que essa malha do Sonic ela pode sofrer outras modificações como Shape Keys para as expressões faciais então eu vou marcar essa opção e vou clicar em Bind ao fazer isso o Blender vai pensar um pouquinho e ele vai fazer a ligação então dessa malha para a malha exterior agora se eu modificar aqui o RIG olha só eu mexo a malha de fora e essa malha de fora por sua vez mexe a malha do Sonic e agora vai ficar mais fácil eu fazer a mesma coisa aqui para a bermuda então eu vou selecionar a malha da bermuda aqui do Sonic para selecioná-la aqui chegando mais perto e eu vou criar o mesmo modificador Mesh Deform eu vou colocar ele aqui acima do Solidify acima do Subdivision Surface colocar ele como primeiro vou escolher de novo a malha aqui Cage Dynamic e clicar em Bind ele deve demorar menos tempo porque é uma malha menor e agora se eu selecionar aqui de novo o RIG a gente vai ver que a bermuda vai seguir corretamente o corpo do Sonic e a gente pode daí também fazer isso para outras malhas como a malha dos olhos então vou lá em Mesh Deform novamente seleciono essa malha externa Dynamic clique em Bind e a gente vê o resultado certo pessoal? então o modo de trabalho é esse a gente pode fazer uma outra coisa se eu quiser excluir por exemplo os dedos eu seleciono a malha eu vou clicar aqui Unbind e tirar essa para tirar essa relação e eu vou selecionar aqui a malha do Sonic que eu vou entrar no modo Wide Frame e no Edit Mode eu vou selecionar o Sonic quase inteiro com exceção das mãos entro aqui no modo sólido novamente e vou com Shift e Alt selecionar esses loops extras aqui selecionar esse loop de faces aqui também beleza então agora tem essa parte de trás então eu vou selecionar aqui modo Wide Frame com C e seleciono essas outras faces que ficaram de fora então agora que eu tenho todo o corpo excetuando os braços eu vou criar um outro Vertex Group eu vou chamá-lo aqui de Mesh Deform e vou clicar em Assign e vou inverter a seleção Ctrl I e vou criar um outro grupo chamado Mãos para atribuir apenas as mãos agora se a gente vier aqui no Mesh Deform a gente pode selecionar o grupo chamado Mesh Deform clicar Bind e a gente vai ter aqui o corpo funcionando exceto as mãos e agora a gente também vai para esse objeto criar um outro modificador que vai ser o Armature o objeto vai ser o nosso Rig o Vertex Group serão as mãos vou marcar as opções e na verdade o melhor a se fazer é selecionar aqui escolher com pesos automáticos ele vai pensar um bocadinho mas quando ele terminar a gente vem aqui para o modificador e a gente coloca aqui Mãos no Vertex Group chamado Mãos ele perdeu aqui o Mesh Deform então a gente agora pode acrescentar novamente vou clicar essas duas opções para a gente acrescentar agora o Mesh Deform selecionar o meu objeto e escolher o grupo Mesh Deform quando eu clicar em Bind agora a gente vai ter os dois modificadores atuando juntos então nós temos aqui eu vou precisar fazer um ajuste aqui no Weight Painting tá eu vou ter que colocar 50% aqui nessa parte de cá mas agora nós temos aqui as mãos funcionando diretamente com o RIG e o resto do corpo está funcionando com o Mesh Deform para corrigir aqui esse problema dessa borda isso aqui está acontecendo porque os dois grupos estão se sobrepondo então eu vou selecionar essa parte de cá eu vou tentar selecionar apenas esses dois loops eu vou inverter a seleção e pressionar H para ocultar tudo porque são essas duas partes aqui que estão com o peso em excesso então aqui para o Mãos eu vou colocar o peso como 0.5 e no Mesh Deform idem então essa aqui que é a junção dos dois deformadores eu vou colocar metade para um e metade para outro e o modo de fazer isso é colocando o peso como 0.5 Alt H eu mostro novamente os vértices e agora olha só já está funcionando corretamente agora eu posso ocultar esse objeto aqui e o meu Sonic está funcionando com o Rig utilizando o Mesh Deform e eu consigo com isso acrescentar outros objetos no meu Rig tá certo pessoal então é isso qualquer outra dúvida basta me escrever lá no fórum até mais